Ressuscitou e vivo está Um dia que regressará Me salvou pela graça Com o seu poder me libertou E dos pecados me salvou Pela graça sou livre Graça, preciosa graça Maravilhosa graça Ele me salvou com graça Cristo vive o eterno Para todos sempre Ele reinará Ressuscitou e vivo está Um dia que regressará Me salvou pela graça Com o seu poder me libertou E dos pecados me salvou E dos pecados me salvou Pela graça sou livre Graça, preciosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Ele me salvou com graça Cristo vive o eterno Para todos sempre É que Ele reinará Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Senhor, tua graça me passa Senhor Preciosa graça de Jesus Graça do Senhor Preciosa graça que me alcançou Pois disse, me encontrou Graça, graça, graça do Senhor Preciosa graça que me alcançou Preciosa graça que me encontrou Graça, Preciosa graça, maravilhosa graça Ele me salvou com graça Cristo, Filho e o Eterno Para todos sempre Ele reinará Ele reinará, Senhor Você que partagez minha vida Você que é meus filhos En verdade, eu te digo, eu não tenho mais tempo Preste isso e meu corpo Buva isso e meu sang É preciso que você seja fort Que você me guardeira vivante O miracle, é a vida que nos ajuda, nos guiait Des blessures que são de nós C'est o poder de ser amado E um não pode resistir Aimez-vous os uns aos outros Os uns aos outros Aimez-vous os outros Aimez-vous os outros Aimez-vous os outros Aimez-vous os outros Osушi eлов Oceans-os Aimez-vous os outros Os procura-teiro Aimez-vous os outros Aimez-vous os outros Aimez-los O que é isso? Gato, Mar glow, que é isso Gato, Mar clicking Não dá栄ister Wem, f&%&%&%&%&%&% m&%&%&%&&%&%&&&%&%&%&%&%&%&%&%&%&&%& Gato, Mariti, Meriss, 힘, F&%&&&%&%&%&... Não dáboy ser nos jesibis Não dácimento E se vê Boa Eu faço Não dágh No blah Pode lр Aí Eu, como essa Discor O que é isso? 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 O que é isso?